Onde está o fundamento de validade da co-culpabilidade? Bom, primeiro que não fui eu que tirei. Essa ideia vem de Zaffaroni, vem de outros doutrinadores muito renomados. Qual é o fundamento de validade dele? Decorre do regime adotado pela Constituição Federal e dos princípios adotados por ela, como individualização da pena, igualdade material e redução das desigualdades. Pessoal, então eu posso dizer que a co-culpabilidade é um princípio constitucional implícito. Ele não está explícito, ele não está expresso na Constituição, mas ele vem, por exemplo, da individualização da pena. Porque na hora que eu vou individualizar a pena, eu preciso ver a condição do agente. E se o Estado é responsável pelaquela situação dela, eu também preciso levar isso em conta. Igualdade material. Por que igualdade material, pessoal? Porque não é justo que aquela pessoa que não teve as mesmas condições de outra seja tratada da mesma forma. É aqui que estaria a ideia da igualdade material como co-culpabilidade. Se o sujeito foi excluído, marginalizado pelo Estado, então eu tenho que dar para esse sujeito uma compensação. Seria essa a ideia. E redução da desigualdade por causa disso mesmo, para evitar a classe social que isso seja um fator determinante para marginalização, para a pena daquele agente.